Eu sou a Carolina Mancini, sou arquiteta de interiores e hoje vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com Artefato, essa minha grande parceira. Para mim é uma tranquilidade ter Artefato como parceira, porque eu sei que realmente eles vão estar do meu lado para o que eu precisar. Hoje eu procuro nos meus projetos trazer bem-estar e beleza para a vida dos meus clientes. Busco por inovação, design e cair fora da mesmice. Então trabalhar com Artefato realmente é sensacional, porque ela facilita eu chegar nesse meu objetivo da exclusividade. O que a gente encontra hoje no Artefato, a gente não encontra em outros lugares. Tudo é feito perfeito do começo ao fim. Desde a recepcionista, do manobrista, até a gerência, eles são assim, nos tratam super bem e a gente vê que realmente eles estão preparados para vender os produtos, que eles confiam no produto que eles oferecem e isso nos dá também uma confiança para poder especificar. E trabalhar com Artefato é uma honra. Eu tenho certeza que essa parceria vai durar por muitos e muitos anos e que a gente ainda vai fazer muita coisa bonita juntos. E aí E aí E aí E aí E aí